Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu tô postando aqui no canal Pra avisar, tá bom? Pra todos vocês que eu vou mudar meu horário de postar vídeos Porque agora eu vou estar sempre postando Às 4 horas da tarde, tá bom? Só um avisinho aqui pra vocês E também, se você não é inscrito Já se inscreva, deixa o seu like E ativa o sininho pra não perder As novidades que vão vir aqui no canal, tá bom? Então é isso Um beijo e tchau!